Olá, eu sou o Rádiz e estamos de volta para mais um vídeo. E aí, como vocês estão, meus queridos? Hoje iremos falar de joguitos que ficaram de graça porque estavam começando a falir, estavam falindo, estavam com a corda no pescoço. Alguns jogos ali adotam essa medida, alguns conseguem ser de fato muito bem sucedidos adotando essa prática de sair do pago para se tornar gratuito e colocar sistemas de monetização, né? E alguns morrem na praia, muitos desses jogos aqui morreram na praia, mas que eles estavam piores, eles estavam falindo mesmo e aí eles tentaram ficar de graça para dar uma suspirada para revitalizar o jogo. Então vamos falar basicamente disso aqui e lembrando que esse vídeo ele é uma sequência de um outro vídeo que eu fiz, assiste esse e depois vai assistir lá a parte 1 se você quiser, tá? Então se tiver alguns jogos aqui que eu não falei é porque pode estar lá. Então o link, deixa aí o link aí na descrição e me cobrem se eu esquecer. E me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, agradeço e chega mais, bora para o vídeo. Vamos começar com Barrel Riot Royale. Esse jogo ele adotou uma estratégia que alguns jogos andam fazendo muito, é deixar o seu early access totalmente pago lá, né? Se der certo, o jogo é lançado pago mesmo, né? Porque já tem aquela garantia de ser comprado e tal, mas se for ter uma recepção morna ou se tiver aquela sensação de que o jogo vai morrer com o tempo, os caras saem do early access, dão um prêmio para a galera que pagou o early access e lançam um jogo gratuito com um sistema de monetização ali, né? microtransações devido ali para o jogo. E aconteceu exatamente isso com o Barrel Riot. Ele era um jogo que ele tinha a proposta de mesclar o MOBA com o Battle Royale, o que era, tipo, interessante, mas o jogo não vingou tanto. Então ele já saiu do early access para se tornar totalmente gratuito aí e adotando o sistema de monetização. E na verdade é o certo a se fazer, né? Porque é um mercado muito saturado, né? Ainda mais mesclando dois gêneros mega saturados, que é, tipo, MOBAs e jogos de Battle Royale, né? E entretanto, o jogo, ele teve até um certo sucesso e teve um bom pico de jogadores ali na época que ele foi lançado. Hoje ele já está bem mais fraco, tem bem pouca pessoa jogando, mas sente pouca ali, simultâneo, online. Mas é um jogo que, é, deu uma respirada aí, mas mesmo se tornando gratuito, provavelmente ele não vai sobreviver por muito tempo. Espero estar errado. E aqui temos um jogo extremamente controverso, que era um MMO chamado Bless Online. Um jogo que estava em desenvolvimento desde 2011 e só foi lançado em 2018. E era um jogo que deu uma certa hype para a galera que curte MMO. Ele foi bem falado, tanto que ele teve um pico de mais de 30 mil pessoas jogando durante seu lançamento, mas viram que não era bem aquilo. O jogo, depois de 7 anos de desenvolvimento, ele saiu totalmente defasado, parecia que ele estava em 2011 ainda, e ainda totalmente incompleto, bugado e cheio de problemas, né? O que deixou a galera furiosa. E assim, logo no início que ele estava sendo pago, ele, um mês ali depois mais ou menos, ele já se tornou automaticamente um jogo gratuito. Mas, bem, com a má fama que o jogo tomou, não foi o suficiente para poder segurar as pontas, né? O jogo cada vez tinha mais jogadores caindo, 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 caindo. Mesmo os caras adicionando conteúdo novo. Enfim, não deu certo de jeito nenhum. A galera pegou ranço do jogo. O jogo tinha bugs que demoravam muito tempo para ser corrigido. E era aquela sensação, realmente, de incompleto para um jogo que a galera esperou por muito tempo. E aí, o jogo só foi, simplesmente, indo no limbo. Foi aquele jogo que tentou ficar grátis um pouquinho para salvar, lançou até loja online, né? Com bastante coisinha. Mas, foi na dadeira abaixo. Não teve para onde fugir. E o mais engraçado é que os caras tentaram ganhar dinheiro até o final com esse jogo. Porque, simplesmente, eles anunciaram um pouquinho antes que os servidores do jogo iam fechar para sempre. Sim, é um jogo que fechou para sempre e que eles iam dropar, tipo, abaixar totalmente o preço da loja online. Deixar bem baixinho, aumentar a experiência, aumentar, tipo, deixar o jogo bem mais fácil para a galera fazer o que quiser, né? Antes dele fechar. O que é curioso, né? Que isso aí foi feito, provavelmente, para pegar aquela galera que não leu as notícias, não viu ali as newsletters do jogo e, simplesmente, só jogava. E entrava e via a loja com preço baixo e queria sair comprando as paradas. Então, eles ainda não conseguiam arrecadar um tostãozinho. Ao invés de fechar logo a loja online, né? E deixar o jogo ali há algumas semanas até fechar. Não, os caras ainda tentaram pegar uma graninha. É, esse jogo aqui foi uma falida. Mereceu, né? Falida a forma que ele foi publicado para os fãs. Outro jogo aí que talvez muitos não tenham ouvido falar era o Brink, que ele foi até distribuído pela Bethesda na época. Um jogo ali de 2011. E ele era um jogo focado em tiro em primeira pessoa, porém, com duas facções, né? Diferentes ali e com personagens baseados em classes. Então, ele era um jogo meio nesse estilo de Team Fortress 2, mais ou menos assim, né? E Overwatch, que a gente tinha saído na época. Mas, enfim. Bem, o jogo era mais um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele tinha umas diferençazinhas, né? Com o fato das classes e de você usar uma movimentação bem mais diferente para andar pelo mapa mais parkoursesca ali. E esse era mais ou menos o diferencial. Mas, é aquilo. Jogos de FPS precisam dançar muito ou tem uma boa equipe de marcas para poder conseguir ir na altura dos concorrentes. E olha que a gente não está falando das épocas de hoje que eu acho que é bem pior. 2011 não era tão agressivo ainda. Mas você já tinha, tipo, CS e Call of Duty, que eram jogos Battlefield, que eram jogos que basicamente era muito difícil de se concorrer e trazer parte do público para lá. E eu acho que foi isso mais ou menos que aconteceu com o Brink. E ele lançou simplesmente com já pouquíssimas pessoas jogando. E aí ele acabou se tornando de graça anos depois, né? Em 2017. Foi quando ele teve um pico mais de jogadores na Steam. Que antes ele tinha 9, 11 pessoas jogando ali simultaneamente. Ele foi para quase 400 pessoas, né? Mas, hoje em dia, novamente, tem essa média aí entre 18 a 20 pessoas online jogando. Que é bem baixo. Então, é um jogo já bem antigo, não vingou tanto. E, provavelmente, um dia os servidores dele serão fechados ali na Steam. Outro jogo aí, que inclusive ele apareceu nos jogos pagos, que ficaram de graça, é o Fantasy Strike. Que é um jogo de luta. Ele é um jogo até bem, tipo, ok, bem legalzinho. Mas que ele não fez sucesso. Devido, tipo, a ser uma empresa pequena, a falta de marketing. E existem outros jogos de lutas que meio que engolem esses jogos aí no mercado. São poucos jogos que realmente conseguem sobreviver. Ainda mais um jogo que ele é tão ali semelhante com Street Fighter. Então, eles tiveram a ideia de tornar o jogo gratuito. Inclusive, ele teve um pico aí que aumentou mais de 10 vezes o número de jogadores que tinha ali. E ele se tornou totalmente gratuito. Até os personagens do jogo são todos ali acessíveis. Com a diferença que o jogo agora, eles colocaram. Tipo, uma forma que você paga, você desbloqueia algumas features dentro do jogo. Tipo, fazer boss rush. Ou você poder jogar em co-op local. Foi a forma que eles conseguiram monetizar. Sem ficar vendendo personagem, que é algo bem chato. Então, foi uma estratégia legal. Teve um aumento ali de pelo menos 1000% de acordo com os team charts. De jogadores em relação ao que ele estava antes. Então, foi bom. Embora não tenha muita gente jogando. Pelo menos o jogo deu uma suspirada aí. Não é um jogo de todo ruim. E por último aqui nós temos a nossa menção honrosa. Que é o For Honor. E por que menção honrosa? Porque o For Honor, ele não está de graça pra sempre. Mas ele adotou uma estratégia muito inteligente. Porque o For Honor, quando ele lançou. Ele era extremamente zoadaço mesmo. Era um jogo com muito problema. Principalmente nas conexões malditas. Que a Ubisoft não colocou um servidor decente pra isso aqui. Hoje, o For Honor não tem jogado. Mas, fala o que melhorou muito. Então, a Ubisoft começou a fazer isso. Lançar o jogo de graça. De vez em quando, ele ia aparecer de graça no PC. Pra todo mundo pegar pra sempre ali. Ou no PS4, por exemplo. Que ficou de graça ali. Acho que foi na Plus. E aí, né. Eles aumentavam o número de jogadores ali. Jogando For Honor, né. Ao mesmo tempo, eles têm microtransação dentro do jogo. Então, eles faziam isso. Eles aumentam o número de jogadores. E aí, vão. Colocam pago de novo. E aí, esse número de jogadores. Acabam jogando. Chamando amigos. Que já vão pro jogo quando ele já não tá mais gratuito. Então, eles, além de comprarem o jogo. Tem gente nova que pegou o jogo de graça. E tá comprando coisa na loja da Ubisoft. Então, é uma estratégia muito boa. Que a empresa adotou. Pra ela ganhar mais dinheiro, né. Por mim, For Honor tinha que ficar de graça pra todo mundo. Mas, né. Então, é um jogo que tá na missão rosa por causa disso. Ele é de graça. Mas, ao mesmo tempo, não é. E aí, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui. Beijo no popô.